Tô aqui de camarote, só esperando vocês terminarem pra pegar a Júlia. Nossa, cara! Amor, eles são muito... Eu não vou gravar. Eu vou chorar. E aí, filhas e filhos desse canal? Maravilhoso! Vai cantar comigo! Você quer vídeo novo, eu! Vídeo novo é bom, eu! Vídeo novo pra nós, eu! Oh, 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 oh! Virada! Gente, eu dei um 10 aqui rapidão, porque a Flávia tá tomando banho. Porque esse vídeo vai ser louco, velho! Meu Deus do céu, gente! Eu tô até com medo, entendeu? Do que vai acontecer nesse vídeo, porque... Olha só, a Flávia acha que a gente vai gravar um comentando comentários normal, né? Como a gente grava aqui no canal, normalmente. Só que não vai ser um comentando comentários normal. Eu separei vários, vários comentários que vocês estão falando sobre mim. Sobre a minha beleza, sobre o meu cabelo, sobre os meus olhos. É, gente. Eu separei vários comentários e tem uns comentários assim, ó. Supimpa pra deixar ela com ciúme. E a intenção desse vídeo é essa. Eu vou deixar ela com muito ciúme nesse vídeo. Porque além de ler os comentários, eu ainda vou ficar dando moral, tá ligado? Tipo assim, ai, a Júlia é linda. Nossa, gata, você me achou linda? Hum, vamos conversar. Tipo assim, eu vou dar o meu jeitinho de deixar ela mais puta ainda, né, gente? Então você já vai deixando muito, 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 muito like, entendeu? Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra eu saber tudo que vocês gostam. Pra gente poder trazer mais vídeos desse aqui pro canal. Então comenta bastante aqui. E a meta de likes pra esse vídeo é 15 mil likes. E a meta de comentários é 1.500 comentários. Então bora comentar bastante. Comenta várias vezes. Estoura o dedo nos comentários. Comenta ponto, comenta bunda, comenta abacaxi, maracuzá. Comenta as frutas, comenta as geladeiras. Se conectem com a porta de vocês. E comenta porta. Não entendi nada. Mas não deixe de comentar. Comenta bastante, interage com a gente aqui embaixo. Acho que a gente tá dando um coração em todos os comentários. E você não quer ficar de fora, né? Por favor. Nenhum filho Fláju vai ficar de fora não, queridinho. Bora comentar aqui, tá? Eu e você. Vamos deixar a Flávia muito brava nesse vídeo, tá? Eu sou muito maldosa, será, gente? Vocês acham que eu sou muito maldosa de estar fazendo isso com ela? Sim, querida. A opinião de vocês vale muito pra gente. Comenta aqui embaixo se você acha que eu sou muito maldosa. Ou se você acha que deveria ter mais vídeos desses. Galerinha, ela já tá saindo do banho daqui a pouco. E a gente vai começar as gravações. Já selecionei alguns comentários fofos. E selecionei aqueles comentários, ó. Deixa eu arrumar isso daqui, porque quando a gente grava, o ângulo muda. Nossa, como você viu assim. Gravar certo esse negócio aí, pelo amor de Deus. Tá certo assim? Tá. Que gostosinha. Não deu tempo de eu arrumar meu cabelo. Que gostosinha que vocês estão. Né, gente? Comenta aqui embaixo que ela tá muito gostosinha. Agora eu disse... Linda desse jeito. E aí, filhas e filhos desse canal? Maravilhoso! Comenta aqui embaixo como que vocês estão, porque a gente adora saber como vocês estão. Isso mesmo. Já deixa muito like aí, porque filho que é filho já deixou o like no início. A gente nem precisa falar, né? Sem mais delongas, porque nesse vídeo não vai ter enrolação. Nunca tem enrolação, tá bom? Às vezes nem tanto assim, né? Fala aí, amor. O que que a gente vai gravar hoje? Hoje iremos gravar um comentando comentários. Faz muito tempo que a gente não faz um. Faz algumas semanas só. Mas vocês adoram muito. Vocês sempre pedem. E estamos aqui hoje, né, amor? É. Pra gravar mais um, tá? A Julia separou alguns comentários e eu tava pra separar alguns também. Mas eu acabei que... Tô tentando ver agora, né? Porque não deu tempo de separar muito. Tá bom. Vamos começar com o primeiro comentário aqui que eu separei pra nós, tá bom? Emanuele Simões. Pelo visto, a quarentena não tá afetando só a minha cabeça. Não. Olha. Essa daqui tá a Lelé da Cuca. Já afetou tudo. Minha vida, minha casa, minha família, meu espírito, minha alma, minha luz. Deus, cachorro, minha namorada. Tudo. Próximo comentário, produção. Próximo comentário, produção. Eu acho que estou apaixonada por vocês. Ah, Myla. Que fofa. Muito obrigada pelo carinho. E a gente tá apaixonada por vocês também. Porque vocês são nossos filhos queridos. Tá de coração, ó. De BTS. Assim fica tão bonitinho o coração, né? Assim fica todo cagado, ó. Parece que... Todo torto. Próximo comentário é... Não sou lésbica nem nada. Julia é muito gatinha de shorts curto. Hummm. Muito obrigada. Não sabia que eu seduzia assim tantas pessoas, né, amor? É, amor. Você seduz, sim. Você com essa bundinha. Mas é minha, tá, gente? Um shortinho curtinho. Adoro. Eu adoro. É? Não param. Eu achei um comentário aqui. Eu gostei da menina que respondeu, tá? Hum. Julia, tu merece uma pessoa que te valorize e que te deseje enquanto mulher. E que te faça sentir como a tal. A Flávia força pra ser sapa e relativa. Nojo de gente assim. O que você acha disso, amor? Eu acho que essa mulherzinha aí... Você acha que tá equivocada, tá, meu anjo? E, amor, não deixe ela falar isso assim de... Ela é sapatão, porra. Tá me tirando? Eu sou sapatão, porra. É. Se você fosse bi, eu não teria nenhum problema com isso. Tem uma filha que respondeu assim. Cala a boca, menina. Sai daqui. Vai arrumar seu quarto. Adorei, filha. É assim mesmo que tem que defender a mãe, tá? Defende. Todo mundo tá querendo a Julia. Não gostei. Próximo comentário. Próximo comentário aqui, ó. Viu, minha mão ficou dura do nada? Nossa, amor. Você tem esse poder. Melhor casal. Vocês sempre comentam aqui embaixo, melhor casal. Vocês são muito fofos, gente. Eu não aguento. Amor, eu tipo, gente, a minha meta de relacionamento é o nosso relacionamento. A minha também. Tá, então próximo comentário. Ô, achei um super legal aqui, ó. Perto de um milhão, meninas. Deus abençoe muito vocês, que vocês cresçam muito. Muito obrigada. Gente, é oficial. Estamos chegando a quase um milhão. Meu Deus do céu. Olha, o meu coração tá assim, ó. Que barulho. É o helicóptero, mas esconde. Meu Deus. Meu Deus, é o helicóptero mesmo. Ai, amor. Esconde. Queria deixar avisado aqui que quando chegar um milhão vai ter live Fláju. Vai ter live Fláju especialzíssimo. Vai ter live Fláju especial. Um milhão. Isso. A gente não tá muito criativa, assim, pra comemorar um milhão. Tanto é que a gente não pode sair muito fazer coisa na rua, né? Mas a gente vai fazer uma live super legal quando chegar em um milhão. É verdade. É isso aí. Bora compartilhar esse vídeo aí pra gente chegar num milhão rapidão. Né, amor? Porque eu não quero a minha placa. Eu quero a minha placa também. Vai, próximo comentário. Só depois que vier a minha placa. Ah, nunca mais vai gravar agora. Então, essa é a Júlia, hein? Deus me livre, mas quem me dera. Responde ela. O que eu vou responder? Ué? Responde. Tá, mas o que eu vou responder? Não sei. Também não sei. E eu? Responde você. Eu vou responder o quê? Eu também não sei o que eu vou responder. Me ajuda então. Fala o que eu posso responder. Vai tomar no... É brincadeira, gente. É brincadeira, gente. Tá me imitando por quê? Tá me imitando por quê? Vai, próximo. Eu achei que tava sujo. Eu achei que tava sujo. Vou ler esse comentário aqui, porque se eu coloquei o comentário aqui, eu vou ler esse comentário aqui, ó. Já entendi. Tá bom? É do Jonathan Vicente, tá? Jonathan, a gente lê o seu comentário. E eu vou ler ele aqui, tá? Pra você ficar ciente. Ó. Segundo vídeo da Júlia sendo sensual. Não sei se consigo aguentar tamanha a beleza dessa mulher. Olha, se você fosse uma mulher, entendeu? Né, amor? Né o quê? Se você fosse uma mulher, né o quê? Se você fosse uma mulher, eu ia dizer, nossa, que legal, né? Vários comentários legais. Não entendi. Comentou, amor? Legal o comentário, tudo bem? Tá, mas e o que tem a ver? Não sei de onde você viu beleza, viu? Nossa, que cifazol. Sai, esse vídeo é todo falando de você, então. Eu vou selecionar um aqui, falando de você. Vou selecionar esse daqui, ó. Olha, amor, você acha mesmo, amor. A Júlia provocando, meu Deus. Ela quer te experimentar, eu acho. Meu Deus, tá no céu. Graças a Deus. Eu tô no céu mesmo, que a minha namorada, minha namorada, esposa, noiva, tá? Mãe dos meus filhos, quer dizer, mãe dos meus futuros filhos e dos meus cachorros. Vai ler o próximo comentário. Nossa, a Júlia é muito linda, mas ela é da Flávia, ainda bem. Esse comentário eu gostei. Cheguei agora, mando vocês cada dia mais. Se você chegou aqui agora, comenta também, hein? E seja muito bem-vindo aqui embaixo, a família está aumentando e você é muito bem-vindo pra essa família. Um aviso, você tem muitos irmãos, se você chegou agora, tá? Porque a gente tem 900 mil filhos. É verdade, a família é grande, tá bom? Então não se sinta perdido. Cada um tem o seu lugar no coração da mãe. Vou ler aqui o próximo, ó. Tô aqui de camarote, só esperando vocês terminarem pra pegar a Júlia. Nossa, cara! Amor, eles são muito... Ficam muito... Vamos lá, vamos gravar. Amor, vem aqui. Mas tem comentário assim. Comentário assim o quê? Você, eu já entendi que eles querem você. E tá tudo bem, não precisa ficar lendo isso. Tá bom, amor, vem aqui então. Eles querem você. É tão legal e bom ver as meninas crescendo. Acompanho vocês duas desde os 300 mil inscritos. E é tão bonitinho, maravilhoso ver vocês crescendo cada dia mais. É tão bom, né? Ver a galera das antigas aparecendo por aí, né? Tô brava com você, porque você selecionou o comentário pra você. Enfim, filhos e filhas, eu vou escolher mais um aqui. Próximo comentário aqui. Finge que não tem ninguém aqui. Eu vou concluir esse vídeo, né? Porque eu estou aqui com vocês, né? Então eu não vou... Uau, Júlia, olha esse. Uau, Flávia. Uau, Flávia. Uau, Flávia. Sai. Uau, Flávia. Ai, meu ouvido. Então chega, amor. Pede like aí, vamos terminar o vídeo. Não. Vai, amor, vamos terminar. Eu tô achando alguém que fala de mim. Pede like aí. Sai, amor. Pede, amor, um likezinho. Eles falam que você é gostosa, amor. E que você é muito inteligente e maravilhosa. E tem esse sorriso aqui, coisa mal gostosa. Não tem sorriso nenhum aqui. Eu vou fazer a barriga pra você. Já, já. Então vamos, vai. Pede like aí, termina. Vai, mozão. Não vou. Amor, eu só selecionei... É dos vídeos bem antigos, só selecionei. Só o que fala de você. É, amor, só pra zoar. Você queria ver como que você tá requisitada desse canal? Queria ver, amor. Se eu era amada, entendeu, nesse canal. Você é muito amada. Por mim. Que mais? Para, amor. E é isso aí, gente. Encerramos o vídeo por aqui. Deixa muito like aqui embaixo se você gostou. Deixa aqui, hashtag, comentando. Querida, você acha que você está onde? Na minha própria casa. Com a minha própria câmera. Não sei, né, se eu estou com a minha namorada aqui ainda. Vem aqui. Gostosinha. Tchau! O meu piercing está torto a todo momento. Um foro de chifre. Uma gracinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí